O sítio no interior de Itapejara do Oeste é privilegiado pela boa aguada e o capricho nas flores e no jardim que circunda o local onde Wilson Credens cria as suas galinhas ornamentais. Tem os perus marrons, originários da América do Norte, levados para a Europa em 1511. Este peru foi domesticado pela primeira vez no México há mais de mil anos. A via quase desaparecida em grande parte da América do Norte. Agora ressurge como ave ornamental, mas claro, com a opção de ir para a panela também. Para o menos avisado, pode parecer que eu tenho um passarinho na minha mão, mas na verdade é uma mini codorna chinesa. Esta é uma das raças criadas pelo Wilson aqui no sítio. A menor codorna que tem hoje, né? Então, na verdade é mais ornamental, mas é para bonito e postura de ovos também, porque é muita gente que gosta de ovos e codorna e adquire por ela ser uma ave pequena, pouco gasto e tem o retorno dos ovos, né? Então a maior parte dos clientes compram por isso. As galinhas da raça Brahma são a maioria no plantel de Wilson. Uma galinha asiática que teve origem na região de Brahmaputra, na Índia, conhecida também como Chittacongs, Xangai e Brahmaputras. Acredita-se que o resultado de um cruzamento da raça malaio com a raça coxin gigante. As primeiras aves a serem exportadas da Índia foram para os Estados Unidos e Inglaterra. E agora estão presentes em todo o Brasil, onde se adaptaram muito bem ao clima. Wilson vende hoje as aves para o sul do Brasil. E só não vende para mais longe porque o transporte teria que ser aéreo. E daí ficaria muito caro para o comprador. Qual o lugar mais longe que o senhor já mandou uma galinha? Mais longe foi para o litoral de Santa Catarina, foi algumas, né? E foi para o norte do Paraná também, foi algumas. Mais longe aí é só transporte de avião. E avião é só Curitiba ou Foz do Iguaçu que pode transportar. Pato Branco ainda não consegue. Então para nós fica um pouco longe. Hoje, o norte do Brasil está pedindo aves, mas como o custo do frete se torna mais caro, aí estão levando ovos, né? Por enquanto, para conseguir uma genética do nosso criatório. Música